A água aqui é muito transparente, para ir perdido, é um lugar que poucas pessoas conhecem, fica do lado de Capitólio, o nome desse poço aqui ó, é poção, é muito fundo, essa qualidade de água, é transparente a água, o cara agora vai entrar no poço aqui, vamos ver ele entrando, meu Deus, pessoal, esse poço aqui ó, é uma água mais escura, estava lá embaixo, depois daquele poço mais pequeno, escuro, aqui tem mais um poço, lá para cima tem mais poço ainda, aqui pessoal, na parte de cima, mais um poço para nadar, quando chega aqui ó, parece que é o final, mas não é o final, quem quiser subir pela em cima, chegando aqui agora, mais um poço pequeno, raso, para nadar, esse poço aqui dá para ver até o fundo, é lindo demais, então vamos lá pessoal, já vai eu! E aí